O projeto modifica o Código Penal para acrescentar situações em que uma denúncia falsa pode ser considerada crime, como as acusações de infrações disciplinares e atos de improbidade administrativa. E quem comete esse tipo de transgressão pode ser punido com dois a oito anos de reclusão. O deputado Lafayette de Andrada, do Republicanos de Minas Gerais, que foi relator da matéria na Câmara, explica a importância de simplificar o sistema penal brasileiro. Há que se reconhecer a pertinência e conveniência da matéria, tendo em vista que falta maior clareza e precisão na redação atual do tipo penal inscrito no artigo 339 do Código Penal. E o autor do texto, o deputado Arthur Lira, do PP de Alagoas, defende a alteração. Ele corrige de maneira simples distorções que acontecem hoje no nosso sistema penal. Melhora a cidadania, melhora o cumprimento das leis e favorece para que o direito continue de maneira transparente tratando as pessoas com dignidade. Aprovado pela Câmara dos Deputados na última terça-feira, a proposta deve ser analisada pelo Senado nos próximos dias. Da Rádio Senado, Raquel Teixeira.